Música 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 O que você está dançando agora? 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 Maravilha, Maravilha Maravilha, Maravilha Peper Rice, Oguba Peper Rice Peper Rice, Oguba Peper Rice Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, gostoso! Ah, gostoso, ah! Oh, my first, my first, my first Have a nice day Thank you, thank you Pepe rice, agugua pepe rice, sweet rice, agugua sweet rice, delicious rice, agugua pepe rice. Gente do pan coca, tikusrain usadit esta mee de seatb de la gaud en un O que é isso? 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 Eles trabalham, eles trabalham. Lá, faça alguma coisa. O que é isso? 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 Pépe rice! Pépe rice! Não, não. E não só dizem o que dizem. Pépe rice! Pépe rice! Não posso dar minha preso? Não posso dar uma preso diga para você? Não não! Não posso dar uma preso diga-la. Pépe rice! Pépe rice! Eu acredito que é isso. Eu acredito que é isso. É bom. É bom. Um pouco. Não me preocupe. Não me preocupe, não me preocupe. Não me preocupe. Não me preocupe, não me preocupe. Não me preocupe, não me preocupe. Espere de novo, eu vou colocar um espagueti. Espag, não. 50-50. Pepe rice. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. A pessoa. Você tem um jeito? Você tem um dinheiro? Não é preciso. Pepe rice. Pepe rice. Pepe rice. Pepe rice. Pepe rice. Pepe rice. Não, 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 não. Eu vou sair de mim mesmo, eu vou sair de mim mesmo. Não me preocupe, eu não estou só vendendo o rádio, eu estou vendendo o rádio e eu estou me divertindo. Por isso que eu sou o melhor, mas não sou o melhor. Você tem um rádio? Não, não há um rádio hoje. Você vai me ajudar a receber todos os rádios. Você vai me ajudar a receber todos os rádios? Eu vou me ajudar a receber todos os rádios. Rádio, rádio, rádio. Rádio, rádio, rádio. Você nunca vai ver isso. Mas eu vou fazer a diferença. Fui mesmo, eu não tenho dinheiro. Não, não não, eu vou não estar com prazo você. Você quer salada? Não, não, não tem salada. Não, não tem salada. Não, não vai embora. Eu não sou só um rádio que você não vai nesses. Eu não vou para. Eu não vou bater agora. Eu vou para agora mesmo sem rádio. Eu não vou levar para em ter esse rádio mais em ter um rádio. A pouco, não tem nada. Now I ask you, who is your neighbor? Listen to me, I can never be a neighbor to a witch! You are a witch! And I tell you something, you and your husband will crumble for all the evil you've done against me. Uh-uh, Rosa, are we quarreling? Are we not quarreling before, pretender? Black Sabbath, are we not quarreling before? Look at, listen to me. You see you and that's your God-forsaking miserable husband. I have declared war between us. What? Why? It's war. Going forward from today, it is war between us. Oh, it is war! You! It is war! And you will crumble for all the evil you've done against me. Oh, pa. Try. People. Yeah! I'm not sure, pa. I'm not sure. So this is how you just wake up, trouble will just come like that. The only thing I said was never. But, we take side, let's go, let's go, let's go, let's go. Why is she not talking to me like that? Let's go, let's go, let's go, let's go. I don't want trouble at all. Nobody should look for my trouble. If you people are carrying trouble up and down. Amon, I have a love. I have no idea. Let's go, let's go. Sub indo para fazer este vivir Obe... Não você ouve eu me ouvir? Desculpe, não me Rodrigue Minha mente estava em algum lugar. Minha mente estava em algum lugar. Por favor, o que você está fazendo aqui? Eu estou pensando que há algo me engança. Estou pensando? Estou pensando em algo? Não, não estou pensando em um lugar. Estou pensando em Rosalina. Você sabe que hoje, quando eu estava voltando para o mercado, eu vi ela como sempre. Eu estarei um lugar agora. Então, eu liguei ela e Italiano. Eu até disse a ela que o mercadovillei me engança. Ela me enganou. Ela me enganou. Ela me enganou. Ela me enganou. Eu me enganou. E eu estou pensando por como. Eu estou pensando em que eu não fez algo errado a ela. Então, ela me enganou o meu nome também? Sim. Ela disse que você era a deédita. Ela disse soante coisas que eu não me enganou. Mas eu só tenho uma ideia. 或u? Por que? Eu não tenho tempo para as mulheres que vão sair. Por favor, come on, dê-me comida. Isso não é como as mulheres que vão sair. Não tem problema. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ei! Bloody pretenders. Eh? Bloody backstabbers. Hypocrites everywhere. Imagine that evil girl. Coming to me today. Neighbor, neighbor. After everything. Ah! Trust me. I gave it to her immediately. Back to back. Oh! Hold it there. I'm not your neighbor. Never. I can never be a neighbor to a witch married to a wizard. Never! Never. What in this life? Lozarin. Lozarin. I don't think you'll make you forget this thing. Anna, you'll forget what? It can never happen. I can never forget it. You don't know me. In my disability there's nothing like forgiveness or forgetting. Not her. That's it. That evil has already declared war. And war, I mean battle. That is what she will get. I want her already. To stay away from anything that concerns me and my family. Because if she dare cross my line in this compound. Eh? Rosarin. You know your problem for this life because you need to take advice. Your husband the advice you tell you is leave this matter. Leave this matter. You don't want here. Eh? You don't want here. You don't want here. You don't want here. Hold your advice. You need your advice more than me. Hold it there. Okay. Good night. Good night. Ah! We go dagaram. Not the bai cho cho cho. We go digaram. My sister. This life is actually very scary. You know? It's very scary how humans can pretend for a living. Uh-uh. Imagine that someone who just finished backstabbing you in a gossiping. You're saying all sorts of bad bad things about you behind your mouth. And then still have the audacity. The demonic impetus to smile at your face. Ah! You don't know. Eh-eh. That's why the saying goes. Who is holding behind you? Hey! My dear. People can pretend for Africa. Trust me. I gave it to her immediately. Hmm. When she saw me. She wanted to come and say. Hey! I watched her up. That's my job. I warned her. Never in her life. When she see me and greets me. Good. The angel. Eh? I... I even went ahead to call her and her husband which is a wizard. Oh! Listen. This is what they are. Wait! Are you serious? Ah! My sister. You don't need to be flying in the night to be a witch. Of course. That particular attitude of hers. Mm-hmm. Signifies a witch. She looks like a worm. Mother. Witches and wizards and fire. Yes, now. Babe. If you are a witch. And you have a husband. The husband automatically becomes a wizard. You don't know. Witches and wizards. Yes. Give me five. Just like Mr. and Mrs. Babe. Give them hot hot. Eh? Before she give you fire eh? Try and send you yourself now. Fire. If she come down. She'll see Carida her two left leg. Mm-hmm. She'll come and tell you here. What are you doing to her? That's her yam leg. I will make that our compound a living hell for her. I promise her. I trust you. From God. I trust you. Babe. Give it to them. That her leg will be like yam. Yam leg. You wolf. He'll come. Baby. Could you possibly become any? Maybe I will move on to them. People will become my courageous. 911. You can smell. What do you want to feel? Babe. Still not. Oh, my love. Oh, my love. You can smell. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? O que é? O? O que é? 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 O que é?